Fala galera, WP Dicas na área, nesse vídeo aqui de hoje vou ensinar pra vocês aí mais um ensinamento de saídas de cena, saídas de cena obrigatória. Lembrando que saída de cena galera é a parte mais difícil do jogo, porque a gente não sabe aonde estão as pedras corretamente até a gente ter aí 4, 3 pedras na mão, beleza? Quem vai sair o jogo aqui é o meu parceiro galera, porém eu vou fazer uma simulação diferente aqui, eu empedralhei, não sei quais são as pedras que estão na minha mão, se vir 4 buchos aqui eu vou empedralhar de novo. Então vou mostrar pra vocês aqui uma simulação das pedras que estão na minha mão e qual pedra que eu vou jogar. Eu fiz uma simulação aí, transmissão ao vivo, deu saída de cena com 3 mãos diferentes, porém aqui eu vou fazer uma simulação apenas com uma mão só. Beleza? Então vamos lá, meu parceiro saiu de cena obrigatória, aqui vai jogar, porém eu não vou jogar pedra pra ele, também não vai passar. Ele vai jogar uma cena, a cena qualquer. Vamos contar nossas pedras aqui da menor para o maior, tem um 3 liso, nenhum alice, um duque, 2 terno, 3 quadra, a bucha de quina e 2 cena. Como eu ensinei no primeiro vídeo galera, quem não viu, confere lá que é uma dica muito importante. Independente da pedra que ele jogar aqui, eu vou quebrar a cena, porque ele pode ter saído com a cena seca, até porque eu tenho duas ou mais, se eu tiver duas cenas ou mais ele pode ter saído com a bucha seca e se a gente segurar a cena ele pode passar. A única coisa que eu indico pra vocês galera, não quebrar a cena, se ele botar aqui cena e quadra, você tem 3 quadra, você pode rolar essa bucha aqui de quadra. Porém, caiu quina, se caiu quina galera, muita atenção nessa hora, se caiu a bucha de quina, vocês não façam isso aqui, porque é sua última pedra de quina. Como eu já falei em vários vídeos, se você tem uma pedra de um naipe só ou nenhum, alguém tem muitas, então se você jogar sua quina, você vai jogar sua última quina fora. E não pense, caiu quina, vou rolar que você não vai morrer, nunca pense assim galera, até porque você não rola em uma bucha fresca. Quando é o primeiro naipe na mesa, beleza? Duas dicas importantes aí de quina, nunca rola a bucha quando é a primeira pedra na mesa, a não ser que você tenha 3 ou mais. E nunca rola quando você só tem uma só. Então, seu principal jogada aqui é jogar uma das duas pedras, beleza? Ele botou aqui cena de quina, cena de ice, que você mesmo não tem, você vai quebrar obrigatoriamente. Então, eu aconselho aqui das duas cenas, você jogar que você tem mais. Você vai jogar cena de liso, olha só. Você pode jogar cena de liso e optar por jogar cena de terra também, que você tem dois naipe. Porém, eu aconselho você sempre jogar a pedra que você tenha mais naipe quando é a saída de cena obrigatória, beleza? Eu vou trazer também mais e mais vídeos dessas simulações, fazendo aí um pedrairamento aleatório. Pra ficar um pouco mais realista o jogo. Lembrando que quem saiu foi o meu parceiro, saída de cena. Vou trazer mais vídeos aí de saídas de cena obrigatória. É só quem é inscrito e acompanhar os vídeos no canal, beleza? Se inscreve aí galera, quem gostou, quem não é inscrito, deixa seu like aí. E também podem botar sugestões aí no comentário. E quem não viu os vídeos anteriores, pode olhar aí na descrição que tem vários vídeos muito bons. Pra quem tá começando, pra quem é profissional e pra quem aí é iniciante, amador e por aí vai, beleza? Até o próximo vídeo então. Valeu galera, tchau, fui!